Qual o posto mais perto aí, Wagner? No Piranga, né, Ju? Ou na Petropark? Na pódio aqui na Petropark? Da avenida? Beleza. Falou. Ainda bem que não choveu hoje, hein? É, dá bem que não. Ah, mas chovou pertinho, entendeu? É, deu uns pingos mesmo. É. Na rua tem a mão de um carro. É, né? As naves aí. Tá bom. Só nave. R1 não, né? R1. Eu vou me encher o R1. Da hora. Ele vai pegar da pódio? É pódio. É cara pra cacete essa gasolina, velho. É, vou pra pódio ter pódio, né? Acho que ele quer fazer o negócio andar mesmo, hein? Falou pra cacetear tudo, velho. É. Opa! Cuidado com a mina aí. Só na outra. Só na outra. Só na outra. Pódio 3,59,90. 3,60, velho. Quanto ele enche o galão lá, eu vou dar uma calibrada aqui. Custa nada, né? Trinta e seis. Trinta e seis. Tava murchinho, hein? Tava murchinho, hein? Tava murchinho. Tava murchinho. Tava murchinho. Tava murchinho. Tava murchinho. Tava murchinho. Põe um pouquinho de sua gasolina na minha, vamos ver se fica bom, por aqui é mais perto Como é que ele chama o cara da Hornet, Rodrigo? Quase leva embora já, estão uns caracusão pra caramba no trânsito Ninguém respeita mais nada não Quase atropelou o saidbike? Caralho velho Viu direta, o cara viu que tá vindo, o cara fica bem acelerando uma vez, vem pra cima Vixe É agora hein, fazia andar essa motoca aí Tá bom Peguei a gasolina lá e esqueci de abastecer a minha, tá na reserva já Vixe Vixe Eu vou passar lá agora É isso aí É isso aí rapaziada Queimou uma lampadazinha aqui do Contagiro Só que o Junior ali não tem a lâmpada, tá enrolado também com o serviço lá Vamos dar um pulinho na Yamaha, ver se tem a lâmpada lá Esse par já troca lá mesmo também, né Vamos cuidar bem da Samambaia aqui né, matinha merece É isso aí, não tem a lâmpada lá, não tem a lâmpada lá, né Tá gravando Então rapaziada Passei na Yamaha, comprei a lâmpada Porra, é foda, mano Você vai na concessionária, tudo é caro, velho Só a lâmpadazinha do painel, R$7,00 Se fosse pra trocar lá, mais R$20,00 de mão de obra Tá bom Eu mesmo vou desmontar esse painel aqui E trocar a lâmpada Só passar aqui no posto Que já tá na reserva Arma aí, chapelão Olha os policia Vamos ver como é que nós tá de cascaio, né Coisa tá meia feia Nossa Opa, vintão, beleza R$20,00 Pode ser da V-Power O que as policia tá rodeando aí Vem direto Vem direto aí Nada, foi só até em Tirapina O Antônio Manieri Colega meu Você já viu dele também? É Afonso Da hora os vídeos dele também Bonita, cara CB500 branco eu nunca tinha visto, cara Ele pintou aqui mesmo É, tá vendendo ela Parece que ele quer R$14,000 Dela Ixi, agora eu não lembro o ano, cara Se eu não me engano é 2001 Nada, tá baixa o quilometragem dela É Eu não sei quanto tá, mas tá baixa, cara A moto dele é show de bola, cara Ele só vai vender porque ele quer pegar uma maior, né Uma 4 cilindros A moto dele é show, cara Tá Nós trocamos a ideia assim Falou? Obrigado Aí, Antônio Frentista aí, assiste seus vídeos, mano Tá interessado nessa moto, hein Se pá, já Monta numa 4 caneca, hein Vende aqui, hein Tona aí, ó E monta nos 4 cilindros Agora esse horário é foda, mano Ó, tiozão Karma aí, né Xê, marquei Ó, tá virando uma scan, hein Aí, tia Até medo de andar perto dessa gente, hein Falou, então, galera Obrigado aí da companhia E mais esse rolezinho aí Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Carai, 3 cachorros dentro do carro, mano É pra acabar mesmo Ó, porteiro eletrônico, hein Já Já